Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Nosso vídeo hoje é o filtro separador de água da Yamaha. Bem-vindo a bordo! Todo motor de popa, ou melhor, os motores de popa de média e alta potência, eles têm um filtro que também é separador de água na linha de combustível. Esse aqui é um filtro normal. Só que você sabe se tem água aqui dentro? Não sabe, só tirando o filtro para ver. Então isso aqui normalmente a gente só troca na revisão. É ruim, né? Mas olha o que a Yamaha fez. A Yamaha lançou o filtro mar separador. Esse é o nome do filtro, mar separador. Tem dois modelos, esse aqui é de 215 ml, preparado para motores acima de 60 HP. Olha aqui, ele filtra também, só que tem um reservatório para a gente ver se tem água. Isso é muito legal. Principalmente a gasolina, quando a gente fica velho, a gente vê que a gasolina mudou de cor aqui dentro. Opa! Está na hora de trocar o combustível. Então, muito legal esse filtro aqui da Yamaha. Ele não serve, não serve para motores dois tempos que tem o óleo misturado. Se for motor dois tempos com injeção direta, que não tem óleo na gasolina, pode usar. Então, a gente tem um dreno aqui embaixo. Esse dreno aqui permite jogar a água fora. Ou a gasolina, um pouquinho da gasolina fora. Pode escolher a entrada. É muito legal esse filtro aqui. Esse é o maior. O menor está aqui, olha. Esse é o menor. Esse aqui é feito para motores até 60 HP. A diferença é que esse aqui tem 60 ml e o outro tem 215. Bem, aqui também tem um dreno aqui embaixo. Eu tiro a água. Então, é uma ferramenta, né? É um recurso muito bom para a gente proteger o sistema, principalmente, né? Os motores quatro tempos ou dois tempos com injeção direta. Tudo com injeção, conforme eu falei. Então, a gente protege toda a linha de injeção. A bomba, os bicos injetores. Por quê? Porque a gente não deixa a água ir para o motor. Claro que tem que olhar e tirar a água se existir. Mas, é uma grande ferramenta da Yamaha. Esse filtro relançamento ainda não tem o preço, esse filtro mar separador. Mas, nos concessionários Yamaha, a gente encontra. E serve para outros motores também. Boa sacada da Yamaha. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda bastante. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe.